Música Parlamentares se reuniram para debater dois projetos do Executivo que serão enviados para a votação no plenário O primeiro trata de um programa chamado Concilia Rio, que tem o objetivo de negociar a dívida dos contribuintes com a Prefeitura O projeto busca melhorar não só a vida do contribuinte, permitindo que ele regularize os seus débitos Mas como também aumenta a arrecadação do município e diminuir o que é importante, a quantidade de ações judiciais em curso no Poder Judiciário Eu considero que é um avanço, que ganham as duas partes Ganha a Prefeitura porque certamente vai arrecadar aquilo que não tem recebido E ganha o contribuinte que está disposto a, de certa forma, sanar a sua dívida com o município, no caso da dívida ativa O segundo projeto trata da alienação de oito imóveis Três ficam na Barra da Tijuca Os outros estão em Jacarepaguá, Anil, Camorim, Campo Grande e Botafogo Embora o projeto esteja em regime de urgência, os vereadores pediram tempo para análise Já faz parte de uma política da Prefeitura desde 2009 Nós estamos no terceiro projeto de alienação de imóveis Esses oito imóveis são oito imóveis espalhados pela cidade Que ou não tem um uso adequado, ou estão ociosos, ou estão subutilizados Então, na linha que a gente já fez em 2009, em 2014 A gente está trazendo, para submeter à Câmara, mais oito imóveis para alienação Nós discutimos aqui cada terreno para saber qual é a origem dele E foi apresentado o que pode ser construído A partir daí que nós vamos discutir com a sociedade e saber qual vai ser o benefício Saiu daqui o compromisso de dialogarmos com a Secretária Municipal de Urbanismo, a Madalena Para podermos seguir essa conversação Nesse momento é preciso transparência e termos acesso ao conjunto das informações necessárias Para que a Câmara possa, democraticamente, tomar uma posição, se autoriza ou não a venda desses terrenos Nesse momento é preciso transparência e termos acesso ao conjunto das informações necessárias